Fala galera, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, deixa só o likezão, mano, compartilha o vídeo, estamos de ter nós. E tropa, a gente está aqui trazendo Mortal Kombat de Holy Monks, a gente ia trazer para vocês em alguns tempos aí, e não deu para nós trazer para vocês. Então está aí o Mortal Kombat para vocês, deixe muito like, hashtag rumo a 800 inscritos em tropinha, para não ver o que é mais. Tropa, quem sabe esse é o final do jogo, a gente já zerou já umas três vezes, um monte de vez, tropa. Contando com todas as formas, eu tenho que ver esse jogo. Aí a gente voltou, voltou hoje para trazer aí o final para vocês aí, ó. Vamos deixar só essa patina aí para vocês, porque o vídeo não fica muito longo, tá tropa? É. Tropinha, eu vou mentar aqui rapidão. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Suárez, sua piranha. Eita. Ele está possuído. Shao Kahn está controlando ele. Qualquer hold Shao Kahn tem em você, mestre, liga. Obrigado. Obrigado por me servir muito bem. Obrigado. Shang Tsung? To be myself again. To be myself again. Toma! Ia pegar o cinto Toma! Toma! Nossa senhora! Vai dar uma pesada no meu quarto Toma! Vai liberar Toma! Toma! Estão vendo hein Telfinha? Vamos olhar na cara Você quer essa combate? Você quer? Passar! Mor stata! Nossa senhora! Ai, não, mano. Tá nem clicando, tropinha. Você errou. Não errei não, não errei não. Toma. Eu errei! Ae, finalmente. Não acertou. Mano, rasgui meu... Galera, mano, se você estiver gostando do vídeo, deixa muito like. Tamo junto. Adeus. Dropa, desculpa pelos negócio preto que tá aparecendo aí, tá, mano? Before you kill, the more powerful he became. He meant to use this power against me, to become the supreme ruler of Outworld. Ah, bota aqui. Vamos fazer de picados. Você tem que bater junto comigo. Vai. Vai. Essa porra. Gente, a vida é a barra de abaixo. Você leva. Essa porra. Pega. 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 E tata fogo nele. Não vai. Mano. Tá chato? Se ficar batendo, eu fico fazendo cheiro agora. Nem tem. E aí E aí E aí E aí E aí Agora é o São tropas, agora é o Shao Kahn Vou atacar de longe Ele é apelão Oh, ele não sabe quem atacar Tropa, aqui tem que ser na stealth Esse cara aqui é muito operão Ele dá chute ainda esse cara Toma Nossa, ele ficou perdido? Hum, isso é fúbrio Mira ninguém, seu velho Um demais Hum, puxou Galera, se do mesmo jeito a gente não conseguir passar A gente vai custar do mesmo jeito, tá galera? Agora tá, 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 tá Na bala da policia Agora, essa parte aqui Pega um arco, vovô Entra cá Ai, pegou É aquele da mãe? Nossa, mano Vem Vem Ufa, separado, separado No Que do vivo Coi, filho, coi Separa Quero pegar a cabeça A cabeça dá bastante vida Ah, mano Vem, vem, saco de água F*** Não dá, cara Só que eu tô nojo Não Pegou, não Não dá, cara Não dá, cara Não dá Não dá Não dá Não dá É essa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Não troca, não troca. Bora! Essa alma que o cara roubou das pessoas. Vê se o cara não lixou. Ta ligado que... Galera, mano, tem que deixar muito like. Deixa like aí, tropinha. Obrigado pelo apoio de vocês aí. Mano, o canal tá crescendo muito rápido. Nossa, tem que agradecer a vocês, hein, tropinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, deixa muito like nesse vídeo. Tamo junto. Quer falar alguma coisa, brother? Acho que não. Acho que é isso só, tropa. Então, galera, tamo junto é nóis. Vamos.